Da hora, quantas empresas você faz parte, você é sócio, como que tá o Felipe Tito hoje, mano? Você já fez essa brincadeira do lápis? Cara, conta de padaria rápida assim, entre as, sei lá, 8 ou 9 que eu toco na linha de frente, mais as que eu aportei nessa última temporada do Shark Tank, que elas passam por um processo, né? Não sei nem se eu posso falar isso, mas também... Sempre que eu venho aqui, viraliza um monte de coisa, várias... Sempre que eu venho, não, porque eu só vi uma vez, né? Sempre que eu venho aqui! Toda vez, de vez em quando, que eu venho sempre, quase nunca... Mano, viraliza coisa boa, mas eu tomo umas porradas, tá ligado? Mas se foda-se, agora eu já comecei, eu vou falar. No palco lá do Shark Tank, a gente dá a intenção de compra das empresas, certo? Então, tipo assim, você apresentou o pitch do PodPass, você foi lá vender um pedaço de equity do negócio. Eu sei, porra, é por isso que eu não vou nem me atrever. Você é louco? A Camila veio aqui, ela... Eu falei, é, Camila. É mais do que você imagina. E aí, mano... Então, a gente dá a intenção de compra, a gente leva em consideração tudo o que eles estão falando ali. Então, o momento da empresa é esse, custa tanto, fatura tanto, projeção de faturamento em tanto tempo é tal. Beleza. A gente sai de lá, do palco, então eu quero 2 milhões por 30%. Você pum. Beleza, tá fechado. Eu saio de lá e passo por um due diligence, que é um processo onde, mano, meus advogados e todo o time vai puxar a capivara da empresa de cabo a rabo. Antes de dar o checkmate, mano. É que não tem o check, eu não tenho como fazer, mano, catar pro empreendedor que tá com o negócio ali. Ah, desenvolvi uma marca de caneca. Quanto pra você? Eu quero 20... Eu quero 2 milhões por 20%. Eu chego do 2 milhão na mão do cara e espero ele fazer? Não é assim. A gente entra tipo como um conselheiro na empresa também. Por mais que eu não fique no operacional do negócio... Sabe onde tá pisando, né? Exato. Ó, o que você quer fazer com 2 milhões? Ó, Tito. 1 milhão é pro marketing, 500 mil pra estrutura fabril, que eu tenho que melhorar. Então, vamos lá. 500 pau. Me dá aqui tudo o que você precisa. Aí eu vou sonar vários contatos, vou ver... Parou de xícara, né? Tá comendo sucril, é danado. Caralho, nem oferece. Direto, tá comendo sucrilão de boa. Pera, meteu uma farinha láctea nervosa ali no cantinho. Quero saber de nada, eu vou me alimentar, aprender. Esperto o tigre em você, moleque. Três tubarões do... Tá certo. Direto total e acionando. Eu caguei pra essas empresas, eu quero encher o bucho de carboidrato, cara. Eu tava ouvindo, e aí eu tipo assim, olhei pra sua mão e falei, no Vigar. Aí você viu, eu tava passando a mão na madeira, falou assim, cara, é unha de porcelana do Tito, cara? Barulho de porcelana. Você viu, o clima aqui é agradável. O cara trabalha comendo sucrilão. E pro cara que é imperativo e tem TDAH, fodeu, porque eu já não lembro o que eu tava falando. Não, eu tava falando que você... Meio milhão pra Fabril, não sei o que. Isso, aí, mano, bom, focar aqui em diretor, caralho, para de comer. Porra, essas horas, velho. Tem cozinha não, esses estúdios gigantescos. Tem lá em cima que eu vi. Aí, mano, então beleza. Aí eu... Ah, vamos lá, deixa eu entender esse negócio de fábrica. Ah, eu preciso de 500 pau de maquinário. Então, beleza. 500 pau, deixa eu levantar umas conexões que eu tenho ali. Conheço fulano, conheço fulano. Pô, conheci por... Consegui por 200, velho. Que eu boto a cara ali na empresa do cara, faço um post também, ele me dá um desconto. Pum, já consigo. Então, eu vou articulando pra, de fato, acelerar as empresas das quais eu vou aportar grana e entrar. E é outro fator decisivo. Se eu não for acelerar o negócio do cara, se eu não entrar pra somar no negócio do cara, eu já não entro. Tipo, ah, vou entrar, não vou conseguir triplicar, quadruplicar o faturamento desse cara. Eu vou entrar pra pegar 20% do negócio do cara por uma merreca de grana e vou ficar sugando do pouco que ele tem. Não entro no negócio também. Já teve vez que você entrou no negócio e você viu que você ia se fuder? Já. E o que que se faz nesse... Porque, ó, por exemplo... Pô, caralho, não sei se eu vou te fuder, né? Mas, por exemplo... Vai, não, vai, a gente vê. A gente corta, não é ao vivo mesmo? Tipo, é, não é 720, não. Não, relaxa, não é ao vivo, não. É... Olha aí, por exemplo... 720! Ele falou o horário do vídeo. É setinho, é 720. Porque você vê a proposta, você fala assim, caralho... Porque, às vezes, na apresentação, o cara é bom. Exato. O cara tem a lábio, a mina, tipo, não, minha empresa é isso, 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 isso. Aí, quando eu olhei... Eu já ia acreditar em todos, mano. E eu, então, se bastou contar uma história triste, eu já tô chorando com o Pix, já. Juro por Deus, os caras contam as histórias, eu já... Mano, os caras, todo o elenco falam assim, mano, você não é charque, você é boto rosa no barulho. Você chora em todos, eu choro em todos, mano. Começou a contar a história, não, que meu pai foi, aí, inventou a empresa, quando ele... Aí eu já começo assim, ó... Começo a derramar aqui. Quando eu vejo, eu já falo, vai, caralho, faz o TED logo, desgraça. Juro, eu fico... Eu sou mole, velho. Mas o que você viu, quando você viu que não era pra você, era, tipo assim, desorganizado, devendo... É umas empresas muito malucas, eu imagino. Então, no processo do diligence, é justamente isso que a gente sobe. Tem algum retroativo, tem dívida trabalhista, tá, não sei o quê, não fatura de acordo com o que ele falou no palco, aí a gente sobe e essa capivara, se os números não batem, a gente tem total direito de sair fora. Tem total liberdade de falar, mano, não quero, não constou e eu tô fora.